Em Mauá, quem comanda o ritmo das batidas é o mestre Cacai, a duas décadas à frente da bateria, o coração da escola Unidos do Silvia Maria. Cacai foi fisgado pelo samba ainda menino. Tinha 12 anos quando escutava sem parar os discos do mestre André, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Hoje o mestre abre espaço para que outros garotos tenham a mesma chance de se apaixonar pela bateria. Está aqui minha esposa, está minha filha. Então são gerações do passado, do presente e do futuro que vão estar assumindo o posto nosso. Para Cacai, a tradição do carnaval de Mauá se explica por uma tese bem conhecida. Onde tem morro, tem samba do bom. É lá de dentro mesmo que tem um samba de Silvia Maria que se encaixa dentro disso daí. Mauá tem samba no pé? Com certeza. Ademar, onde é que a sua escola ensaia? É na rua? Não, nós temos a nossa quadra. Tem sede, tudo bonitinho. Afinal, graças a Deus conseguimos ter o nosso espaço, 4 mil metros. Nós temos uma área muito boa, temos um salão de festa que a gente aluga para festas, casamentos, batizados, todas essas coisas a gente está sempre com um evento. Isso nos ajuda a ter, a ajudar a nossa verba de carnaval, porque a nossa verba realmente, eu acho que é uma vergonha. Os poderes públicos nos dão 23 mil reais, mais uma ajuda de custo de transporte e mais de barracão. E se a gente fosse comparar com, sei lá, o Carnaval de São Paulo ou o Carnaval do Rio de Janeiro? Nossa, não tem nem comparação. Você tem ideia de quanto é a verba pública para cada escola? Lá em São Paulo, por exemplo. É milhão para cima. Isso aqui é um dinheiro, sei lá, acho que é de lanche que eles usam lá em São Paulo ou no Rio, né? Porque essa verba realmente para nós é muito pouca. E já faz mais de cinco anos que a verba é a mesma. Não tem correção nenhuma. Não tem. E a gente briga com políticos, com vereadores, para tentar ter um pouco de consideração com as escolas. Afinal de contas, olha, o cara, 55 anos faz agora, dia 1º de março. E nós fazemos Carnaval, nós que seguramos o Carnaval de Santo André, há 55 anos. Eu queria que a dona Natalina falasse alguma coisa também dessa dificuldade, dessa coisa de levar o bloco para a rua por amor, por paixão mesmo, sem dinheiro. Que experiência a senhora tem nesse sentido? Olha, quando a terceira idade, né, que eu falo da terceira idade, porque hoje eu não estou mais em escola. Hoje eu sou representante da entidade, né? Era por amor mesmo. E muitas pessoas, depois que a gente virou escola, que eu passei a ser presidente da escola, né? Que eu que fundei a terceira idade. Muitos idosos saíram da depressão por causa do Carnaval. O ano passado, a presidente que ficou no meu lugar, ela não colocou a escola na avenida, né? Por quê? Por falta de prestação de conta. Ela não prestou conta, então ela não pôs a escola na avenida. Teve idosos que não ligou a televisão. Não viu nem Carnaval do Rio, nem chorou o tempo todo porque a escola não foi para a avenida. Então, o Carnaval, assim, que eu digo da terceira idade, desde os anos 90, ajudou muito, né? Certo que a gente não tem mais aqueles idosos de 1990, é claro, né? Que já era idoso em 90, imagina agora, né? Mas está sendo, assim, substituído, a gente está infiltrando alguns jovens para dar sustentação. Misturando, né? É, tem que pôr, né? Porque o idoso não aguenta mais. Vamos dar uma olhada em mais um vídeo? Vamos ver? Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer o Eureka, um grupo carnavalesco formado por crianças, adolescentes e educadores de várias instituições aqui de São Bernardo. Eureka quer dizer, eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia do Eureka surgiu exatamente no momento histórico do Brasil, onde se aprovava o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei brasileira que fala a respeito dos direitos da criança e do adolescente. O que nós pensamos? É que nós deveríamos levar essa lei ao conhecimento da comunidade. Daí surgiu a ideia de se pensar, por que não, num bloco? Um bloco engajado, um bloco de protesto, com caráter sempre de esfilar na área central de São Bernardo, que é uma área que concentra muitos meninos de rua. Então a gente começa o processo cinco meses antes do carnaval, chamando as entidades de São Bernardo, da região do ABC, da região metropolitana de São Paulo hoje. Há três anos a gente está trabalhando também com uma entidade lá de São Vicente. A gente faz uma avaliação do Eureka que passou e escolhe o tema para o Eureka do próximo ano. Esse ano a gente está discutindo mecanismos de direitos. Então vamos estar discutindo dentro dos mecanismos onde a criança, o adolescente tem que ir para ver seus direitos garantidos. Desde a escolha do tema até a escolha do Samba Enredo, que a gente tem o Samba Enredo, da elaboração das alegorias, tudo é conversado com os meninos. Então a ideia é que eles sejam formados de uma forma lúdica. A partir do lúdico a gente consegue introduzir algumas ideias nos meninos. Olha aí, pelo que a gente está vendo desse vídeo, pelo que a senhora acabou de contar dos idosos que ficaram super tristes da escola não sair, a gente vê que o Samba, a escola de Samba e o carnaval acabam sendo solução para muita coisa, para esses jovens e para os idosos, não é? Agora eu queria saber o que vocês todos acham do desfile no Sambódromo, de ter um lugar específico para o desfile de escola de Samba. O que a senhora acha? Eu acho ótimo. Isso aí, desde muitos anos atrás que eu venho debatendo para que São Bernardo tenha um Sambódromo, né? Mas, assim, explicado para mim pelas autoridades, feito o projeto, né? Então fica... Existe um projeto? Existe projeto na prefeitura, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, demoraria sim para a prefeitura, porque tem uma verba, todo ano tem uma verba, né? Então, para a... Para a montagem do desfile. Para a montagem do desfile. Sim. Então, essa verba que é da montagem do desfile, se construísse um Sambódromo, demoraria cinco anos para recuperar. É difícil? É difícil. Agora, a gente fica pensando que as cidades... Os espaços públicos vão sendo reduzidos, vão construindo prédios bonitos, de classe média, e é bem provável que essas pessoas não queiram ver um desfile de escola de samba na porta da sua casa. Quer dizer, com isso, não corre o risco de, de repente, o Carnaval ser confinado a um lugar que, sei lá, não tenha nada a ver? É, mas São Bernardo Aldino Pinotti foi treita para o Carnaval. Tanto que, se você passar nela e prestar atenção, não tem fiação. É tudo subterrâneo. Sim. Então, aquela pista já foi feita para o Carnaval. Agora, não sei. O futuro... A Deus pertence. O que você acha disso? Na verdade, eu acho que tem que ter o lugar adequado para fazer o desfile. Esse local não seria exatamente só para desfile. É um espaço cultural que se faria eventos durante o ano. De uso múltiplo, né? Exatamente. Não é só o Carnaval. Muitos criticam, pô, gastar uma fortuna só para Carnaval. Mas não é isso. Então, é um espaço cultural que vai servir para... Tem mil utilidades, aquele espaço. Não é só para o Carnaval. Então, a gente quer que tenha realmente esse espaço. Esse ano vai ter um espaço... O ano passado, a Prefeitura criou um espaço, lá no espaço Pirelli, onde foi excelente como local, maravilha. Esse ano continua lá, mas o ano que vem não vai ser mais, porque o espaço foi vendido, vai construir prédios, outras coisas. E agora, para onde vai, ainda não sabemos. O ano que vem, onde vai ser. Para onde a gente vai agora, a gente sabe. Vamos ouvir samba? É. Vamos lá. Encerrando esse bloco. Salgueira? A gente vai. É bom, samba aí, que todo mundo sabe. Que fez sucesso ainda em todas as festas, todo mundo canta. Se não cantar, apanha, né? Não é do Curitianão, né? Não. Ainda não. É isso daí, acho que não apanha não. Acho que matam. Agradeço. Vamos embora. Explode coração na maior felicidade. É lindo o meu salgueiro. Contagiando e sacudindo essa cidade. Explode, explode, explode coração na maior felicidade. É lindo o meu salgueiro. Contagiando e sacudindo essa cidade. Lá vou eu. Lá vou eu. Me lembro pelo mar da sedução. Sedução. Sou mais um aventureiro. Uma ao Rio de Janeiro. Adeus Belém do Pará. Eu vou, um dia eu volto, meu pai. Não chore, pois vou sorrir. Felicidade, o velho Ita vai partir. E no balanço das ondas. Eu vou no marechal da saudade. Amor, o vento traz esperança. Ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. E no balanço das ondas. É o moro, o marechal da saudade. Amor, o vento traz esperança. Ansiedade. Vou navegando em busca da fé. Ou em cada porto. Em cada porto que eu passo. Porém, eu refaço. Minha fantasia. Cultura, folclitos e hábitos. Porém, eu refaço. Minha alegria. Chego ao Rio de Janeiro. Terra do samba, da mulata e futebol. Vou viver meu dia a dia. Me embalar nessa magia. Do meu carnaval. Explode, explode. Coração. Na maior felicidade. É lindo o meu salgueiro. Contagiando, sacudindo essa cidade. Explode, explode. Coração. Na maior felicidade. É lindo o meu salgueiro. Contagiando, sacudindo a cidade. Isso aí. Isso aí ficou bastante marcado. Lindo.